Eu sei que é difícil entender Esse amor no peito e eu sem você A gente se ama, tá na cara É só a distância que separa O nosso amor O nosso amor Venha logo, eu tô te esperando Eu tô te esperando Sem você aqui eu não tô aguentando A saudade fere e consome A vida de um homem A vida de um homem Na janela do meu quarto Hoje a lua vai brilhar Vai brilhar, vai brilhar Pensamentos vão e voltam Tentando te encontrar De repente, sobre o céu Um cometa apareceu Escrevendo o nosso nome O amor você e eu Meu amigo Xande Porto do som Canta comigo esta canção Meu amigo Leandro Silva É você e eu Vamos lá então Venha logo, eu tô te esperando Eu tô te esperando Sem você aqui eu não tô aguentando A saudade de um homem A saudade fere e consome E voltam tentando te encontrar De repente, sobre o céu Um cometa apareceu Escrevendo o nosso nome O amor você e eu De repente, sobre o céu Um cometa apareceu Escrevendo o nosso nome O amor você e eu Com o amor você e eu